Onde é que eu vou de vontade de voar ser? Quero morrer pra que me enlouquecer Pelo seu time na hora de sentir prazer Tira a roupa e faz coisa da música Me faz verirar, então vem virar Quero te pegar, só você me dá Sobe mais a perna, que o sol não pede na sala Seu atentor, o marquete deixando a cabeça Seu meu cabelo, o amor ali na roda se dá Tira a roupa e faz coisa da música Seu atentor, sobe uma grande alcançada Seu atentor, o marquete deixando a cabeça Seu atentor, o marquete deixando a cabeça É só você, sabe me dá Só você e dá, me chaneira Só você e dá É que eu morro de vontade de voar ser Quero morrer pra que me enlouquecer Quero te pegar, só você e dá Tira a roupa e faz coisa da música Então, não te pera É que eu morro de vontade de voar ser Quero morrer pra que me enlouquecer Quero te pegar, só você e dá Tira a roupa e faz coisa da música É que eu morro de vontade de voar ser Quero te pegar, então vem brigar Quero te pegar, só você e dá É que eu morro de vontade de voar ser Quando a nossa música tocar Tira a roupa e faz coisa da música É que eu morro de vontade de voar ser Quero te pegar, só você e dá Tira a roupa e faz coisa da música É que eu morro de vontade de voar ser É que eu morro de vontade de voar ser Quero te pegar, só você e dá É que eu morro de vontade de voar ser Quero te pegar, então vem brigar Só você e dá É que eu morro de vontade de voar ser Quero te pegar, só você e dá Tira a roupa e faz coisa da música Quero te pegar, então vem brigar Só você e dá É que eu morro de vontade de voar ser Quero te pegar, então vem brigar Na hora de sentir prazer, tira a ponta e faz coisa E alucina, me faz demirar, então vem lida Quero te pegar, só você me dá